Fala galera, aqui é o Marcio falando, venho trazendo mais um espiridão para vocês, dessa vez trazendo um espiridão um pouquinho diferente, eu estava precisando promover o meu site, o encontreionline.com.br, onde eu estava os produtos em ofertas, aqueles links que eu tenho de afiliados, que tem vários produtos, como o cupom de desconto da Nike, desconto da DLK Moda, a DLK Modas é bem legal, bem interessante, que são produtos aí, produtos fitness, né, para a galera aí que gosta de malhar, quer fazer exercício físico, tem aí as malhas legais e os preços bem acessíveis, bem baratos, vale a pena dar uma olhada aí, e é esse, eu resolvi criar um avatarzinho para poder colocar aí, lá no link, lá naquele Google Sites, né, porque, para colocar lá no meu Instagram, se vocês não conhecem o Instagram do marciossilva.rj, aí, eu vou dar uma olhada lá, dar uma seguida por lá, porque eu coloco todas as promoções e ofertas aí, que tem aí, que tem aí, da Nike, cupom de oferta, da DLK, eu coloco sempre lá, nesse meu Instagram. Então, eu queria fazer um linkzinho, queria fazer um bannerzinho, né, na verdade, um banner, né, de 250 por 250, para poder divulgar, comprar esse meu site, encontreionline.com.br, e, entrei lá no, nesses bancos de imagem da vida, tá aí, pode ver que, tá, tá, até com a marca d'água deles mesmo, que eu baixei a imagem, né, não paguei pela imagem, eu tô usando a imagem própria deles lá, por isso, que tá aí, o estoque, né, tá, tá com a marca d'água deles, e eu, simplesmente, vou transformar isso aí, em avatarzinho, né, vou criar um desenho digital, para que eu possa fazer a divulgação do meu produto. E esse primeiro estágio aí, essa primeira fase aí, que eu, simplesmente, peguei a foto da pessoa, coloquei ele aí, em Multipline, coloquei ele, em, quase ou menos, em 75% de opacidade, para que eu pudesse fazer, como se a gente estivesse mexendo com uma mesa de luz, e fiz aquele processo de fazer a lineart toda. Essa lineart, eu fiz lá no Ablobe Illustrator, aonde eu tenho a correção de traço, para que eu possa ter um trabalho mais agilizado, para que eu pudesse fazer isso aí, com mais clareza, e me preocupar apenas, lá no Adobe Photoshop, de fazer a parte de pintura digital. Então, eu, simplesmente, ali naquela primeira parte, ali na parte do cabelo, que eu precisei dar uma opacidade a mais ali, para que eu pudesse corrigir onde estava o cabelo, onde estava a mão, para aparecer a mão, que se não ia cobrir. Mas, fora isso, é super tranquilo, é aquele processo que a gente faz, normalmente, de que você tem que fazer, vai transformar a sua foto em, praticamente, um vetorzinho, usando o Adobe Illustrator, mas, nesse caso ali, eu, quando eu estou, só estou transformando a foto em desenho. Depois de criada a lineart, eu transporto essa lineart toda para o Adobe Photoshop, e começo o processo de pintura digital. Eu já tenho, aí, por base, uma palhetinha de cor, um tom de pele, que fica mais fácil, para me facilitar a vida, e, para quem já tem um costume, aí, maior com o Adobe Illustrator, eu já deixo, lado a lado, aí, duas, já, duas, dois arquivos, né, para que eu possa pegar as referências, saber, nesse caso, aí, eu estou mexendo, assim, totalmente com a, com a imagem, então, eu posso, tanto, colocar a imagem, aí, nesse mesmo arquivo, lá, vem um arquivo separado, ir lá, colocar os arquivos, lado a lado, e fazer a referência, aí, de luz e sombra, é o que a gente faz, a gente começa a pintar, aí, ó, com a cor base, vou pegando as referências da modelo, e vou, simplesmente, fazendo a pintura digital, e, assim, faço todo o processo, da pele, da blusa, luz e sombra, como eu havia dito, até finalizar, e, a parte da, da lineart, eu, costumo, fazer o seguinte, pintar a lineart, também, com a tonalidade mais próxima da pele, né, se é da boca, quando coloco, mesmo, o mesmo tom que está no batom, e, assim, e, assim, sucessivamente, a pele, com um tom nada escuro, ali, um pouco, se vocês quiserem acabar, realmente, com a parte de, de, lineart, também, é possível, dessa forma, aí, e, se vocês quiserem ficar, por dentro, ainda mais, por dentro, saber, ainda mais, a respeito de pintura digital, dá uma olhada, aí, no meu site, www.caricaturaindesenho.com.br, e tem o curso de pintura digital, com o Diego Moscardini, onde a gente ensina, passo a passo, a fazer a parte de pintura digital, com o Adobe Photoshop, utilizando, o que, a exigência que ele faz, é que você tenha uma mesa digitalizadora, mas, se você não tem uma mesa digitalizadora, e quer aprender, a fazer as suas pinturas digitais, também, dê uma olhada, aí, no meu site, www.caricaturaindesenho.com.br, e dê uma conferida, no curso que eu desenvolvi, de pintando, com o mouse, Então, você não tem necessidade, de ter, uma mesa digitalizadora, você pode iniciar, essa pintura digital, e, finalizar ela, e ter, uma pintura digital, profissional, com, apenas, utilizando o mouse. Galera, eu vou ficando, por aqui, Um pouco, praticamente, desses destinos, Vambora, partiu! Muito bem, a gente vai falar, já, já, de Libertadores, mas, antes, vamos passar para o São Paulo, valeu! Um pouco, vamos lá, já, de Libertadores,